Música Bom dia! Já escovou o dente, Dinorah? Ah, eu escovo depois! Vai escovar o dente, Dinorah! Vai, Dinorah! Ai, você enche! O seu é o trem, Aurora! Ai, paciência! Já limpou as suas orelhas? Que inferno! Já limpo ou vem aqui pra eu ver! Não disse? Estão sujas! Mas eu limpo! Menina, não me interrompa! Estão sujas! Mas eu limpo! Já disse que não limpo! Olha aqui! Ai, tá doendo! Estão sujas, Aurora! Meu Deus! Nem água nessa porcaria de edifício, tá, hein? Vai no tanque, sua burra! Você tem namorado! De mais a mais, você tem que andar limpa! Ó, homem que odeia a mulher suja, entende? Põe isso na tua cabeça! Vai! Pois o Alir é tarado por mim! Ah, o Alir é tarado por você! Nadia, o Alir é tarado por mim! Fala! Nadia sabe, não é? Sei lá! Sei lá! Você é uma puxa-saco da Ritinha! Ai, você que é! Você tá de marcação comigo! Afinatura comigo! Só bronqueia comigo! Bronqueia, Aurora? É! A Nadia você adora! Faz todas as vontades! Proteção escandalosa! Para de ser mentirosa! Claro! Eu já falei que eu amo todas iguais! Apenas a Nadia é menor! E tem asma! Por causa da asma! Agora vem aqui para falar uma coisa com vocês! Não deem confiança nesse tal Dedigar, hein? Metido amável! Tem cara de ser piradíssima! Eu sou o quê? Mas eu acho! Ai, meu Deus! E ainda por cima, o cara arranjou um jipe! Vocês têm noção? Um jipe! Tá um bonzinho... Bonzinho, vírgula! Automóvel facilita pra burro, entendeu? Porque ontem, Aurora... Ontem você aceitou carona, né, meu amor? Eu? É, você! Foi você que contou, né? Não, mola! O Edigar, você me levou ontem! Tava chovendo, chuva escândalo, me levou, mas não houve nada! Muito respeitadora, 7%! Ah, respeitador, 100%! Eu dou um duro desgraçado! Pra mim, eu não quero nada! Só quero que vocês se casem na igreja de Velgrinalda! Vocês estão me ouvindo? Ai, chata! Que coisa! Que coisa! Ritinha, dá pra você parar de máscara? O quê? Máscara, sim, senhora! Máscara pra cima de mim! Ou você pensa que eu não vi? Viu o quê, Aurora? Você hoje, ainda agora, lutando! Vocês comando os dentes, o Edigar flertou! E o Edigar do outro lado! Vocês flertando! E olha, você até com um sorrisinho! O quê? Olha aqui! Eu dou um duro desgraçado! Eu trabalho até altas horas da noite pra sustentar vocês! E você, Aurora! Agora, você tem a coragem, a coragem de virar na minha cara e dizer que eu flertei! Agora você vai repetir, meu amor! Eu flertei! Flertou! O quê, essa descarada? Você vai me pagar! Eu juro! Eu quero que Deus me segue! Você vai me pagar! Ah, eu vou! Vai! 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 Dona Rita! Dona Rita! Segura, segura! Segura! Deixa ela cair! Dona Rita! Vem cá, mamãe! Tchau! 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 Tchau!